Pinta e borda, gente. Um exemplo para os mais jovens, né? A dona Cida também adorava dirigir, mas foi obrigada pelos filhos a aposentar sua carteira de habilitação. Confira aí. Dá uma olhada no gingado da dona Cida. E na hora da academia, presta atenção na empolgação para fazer exercícios. E você acha que é só isso que ela faz? A lista das atividades que ela já exerceu é grande. Costureira, cabeleireira, natação, tudo eu tenho diploma, né? E academia, ginástica, eu fiz desde os 30 anos, tudo. Nunca parei. Ah, um detalhe, tá? Ela tem 97 anos. Prestes a completar 98 em setembro. Muito bem vivido, sim, senhor. Até hoje, já que ela gosta de dançar e de ir à academia. Ela é um xodó para os outros alunos. Me trata, assim, lá na pintura é vovó, eu não sei o quê. E cuida, e vou descer uma escada lá, assim, que... Nossa, espera aí, deixa eu ir na frente. Eu falo, não, pode deixar, tô bem. Ela fala, não precisa, tô melhor que você. Eu desço a escada correndo e subo correndo. Aí eu vou no médico e ele fala, ah, quero ser igual a senhora quando eu ficar velha. Outra atividade que a dona Cida faz há alguns anos é colorir. E desse gosto veio uma nova paixão. A pintura. Ela tá pintando quadros como esses aqui há aproximadamente um ano. E sabe quem ensinou a dona Cida? Ninguém. O primeiro quadro que ela pintou foi esse aqui. E agora não para mais. A aposentada mostra com orgulho todas as obras. Eu fui lá, já fiz dez quadros. Tem um pouco aqui, o outro já dei. E tem mais dois prontos lá. Um a gente vai doar pro Hospital do Câncer, né? Todo mundo vai doar um quadro. E tem o outro que eu tô terminando. Eu não paro. A pena é que é uma vez por semana só. Queria que fosse até mais, né? Mais. Eu adoro pintar. Eu não sabia que ia gostar, né? Mas eu gosto, gostei e vou ficar lá. Aprender. Porque a gente é difícil, né? Nos afazeres de casa, ela reina. Lava a louça, passa a roupa, tudo rapidinho. E sempre com um sorriso no rosto. São seis bisnetos, oito netos e três filhos. Uma delas, a Nancy, que confiscou a carteira de motorista da mãe. Com protestos. Isso ela reclama muito. Porque ela pegava o carrinho dela, ela ia pros mercados, não dava satisfação pra ninguém. De repente você procurava, dona Cida, cadê? Sumiu com o carrinho. E aí como o trânsito realmente começou a ficar muito violento na cidade, nós começamos a campanha pra que ela parasse de dirigir. Ela parou de dirigir, sob protestos. Mas parou. Então agora nós levamos, né? Nas ruas, é raro achar quem acredita que vai chegar na mesma idade, com o mesmo pique. Eu acho que pela rotina, eu acho que eu não vou estar disposto pra... Eu acho que eu nem chego até lá, pra falar a verdade. Mas eu acho que não. A rotina que eu levo hoje também, eu acho que até lá não vai dar. Com 98 anos, já vai estar descansando. Vou estar descansando. Mas por outro lado, tem gente que sabe da necessidade de se espelhar na dona Cida. O bem-estar antes de estética, independente de como fisicamente estiver, o bem-estar e saúde mental e física é o principal, né? Então acho que, querendo ou não, a gente tem que sempre manter útil, se manter ativo. Então, independente da idade, é importante. Em 2025, a Cida completa 100 anos. E como dá pra ver nessas fotos, ela ama fazer aniversário. Quando chegar na Casa da Centena, ah, vai ser um festão. Estamos aí fazendo um plano, pensando como que vai ser. E aí o pessoal da igreja aí falou que quando for 100 anos, vem todo mundo aqui. A ideia é fazer uma festança. Fazer uma festança. Vamos ver, né? Se Deus permitir, né? Eu agradeço. Nossa, quanta disposição, hein, dona Cida. Haja disposição aí com o seu quase novembro.